Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta quarta-feira, dia 20 de abril. E a essa hora as emissoras já divulgaram o comentário. Eu peço que você se inscreva se ainda não tiver feito isso e que ao final deixe o seu gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Bom dia. Porque todos os dias a gente tem isso de traições, traidores que são traídos, ida e volta, e todo mundo se movimentando com um olho no bolso, nas vantagens e outro nas eleições de outubro. Eu estou me referindo agora, hoje, na movimentação do Paulinho da Força, Paulinho da Força Sindical, que é o grande líder do Solidariedade. Ele, por ter votado no impeachment de Dilma, foi vaiado num encontro sindical em que estava ao lado de Lula. E Lula não o defendeu. Ele não gostou e se retirou. E ameaçou tirar o Solidariedade. Foi procurado por Ciro Nogueira, que é ministro de Bolsonaro. Depois deu entrevistas, valorizou-se, disse que estava se afastando do PT, mas não ia apoiar Bolsonaro. O que aconteceu? Atraiu Eduardo Leite, que apareceu lá com Aécio Neves. Tiveram a reunião. Eduardo Leite sonha em ser o candidato da terceira via. E, por algum motivo, a foto que Eduardo Leite postou não estava Aécio Neves. Depois ele explicou, perguntaram por que ele estava escondendo Aécio. Ele explicou que foi a foto editada que ele havia recebido de Aécio. Quando a foto original está Paulinho, entre os dois, Aécio de um lado e Leite de outro. Aí eu imagino, será que Aécio se retirou, se destacou da foto por razões políticas ou por razões estéticas? Porque Aécio está irreconhecível nessa fotografia. Mas, enfim, o que está valendo é que, de repente, ontem de manhã, aparece outra foto, feita depois, de Paulinho da Força, de braços dados com Lula e Glaze. Parece que era isso que ele queria se valorizar. Lula e Glaze foram atrás, certamente com pedido de desculpas, e dizendo para ele que ele vai brilhar no futuro governo, que vai ser ministro ou algo assim, e está tudo ajeitado. É assim que os políticos funcionam aí nessa correria. O presidente Bolsonaro, que pela manhã foi ao setor militar urbano para o dia do Exército, à tarde já estava em Mato Grosso, de manhã ele falando, ele apareceu lá com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Militar, que ele tem, e disse, Nós, militares, juramos dar a vida, se preciso for, pela nossa pátria. E todos nós, povo brasileiro, faremos mais do que isso para garantir que todos, sem exceção, joguem dentro das quatro linhas da Constituição. Dá a impressão que ele está avisando, dizendo assim, por favor, pelo amor de Deus, voltem para a Constituição. Não façam isso. O povo brasileiro está acompanhando, está vendo o que está sendo feito. A gente dá uma análise geral e cai lá na impessoalidade. É exigida na Constituição do serviço público, e o judiciário é um serviço público, a característica de impessoalidade. Mas a gente está vendo aí o contrário disso. A parcialidade, a individualidade nas declarações. Eu vejo aqui uma manifestação do Conselho Nacional de Justiça que não diz respeito ao Supremo, porque o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça. Só quem pode julgar o Supremo é o Senado. Mas o Conselho Nacional de Justiça, em 2019, presidido por Dias Toffoli, ex-advogado do PT, era presidente Supremo, abaixou uma resolução que disciplina a atuação dos magistrados nas redes sociais e diz o seguinte, Isso foi redescoberto pela Gazeta do Povo de Curitiba. E diz mais a resolução, Evitar expressar opiniões ou aconselhamento em temas jurídicos concretos ou abstratos que mesmo eventualmente possam ser de sua atribuição ou competência jurisdicional. Pois é, isso atinge todos os juízes, menos os do Supremo, que são supremos, acima deles só Deus. É o que eles pensam. Só que eles estão a serviço do povo brasileiro. E todo o poder emana do povo. De Brasília, Alexandre Garcia.